Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar uma série de histórias do nosso querido mestre Harry Lorenzi na Amazônia. Aventuras do Harry Lorenzi na Amazônia. Afinal, esse mês, o mês de outubro, é aniversário do nosso querido mestre da botânica. Vamos lá? Ah, pessoal! Harry Lorenzi, nosso querido mestre, percorreu cerca de 40 anos os ecossistemas do nosso grande Brasil. Sempre à procura de plantas e espécies especiais, mas com o propósito de apresentá-las e mostrar para as pessoas. Propósito científico, né? Geralmente, ele procurava plantas raras das nossas florestas e que fosse ou tivessem risco de extinção, né? Aliás, essa verdadeira função de um jardim botânico, uma coleção de plantas como aqui no Jardim Botânico Plantário. Aliás, gente, Harry Lorenzi é um colecionador de plantas. Digo mais, é um caçador de plantas acima de tudo. Vocês sabem que a arte de... Eu acho que até podemos considerar uma arte de colecionar coisas é muito antiga. E colecionar plantas também é tão antiga, é um hábito tão antigo quanto a humanidade. Então, a gente sabe que... A gente tem notícia que as pessoas colecionavam plantas mesmo antes do advento da escrita na humanidade. Uma das primeiras caçadoras e colecionadoras de plantas da história foi a rainha Hatshepsut, que reinou cerca de 20 anos no Egito Antigo, na 18ª dinastia. Como é que a gente sabe isso? Porque ela deixou registrado no seu templo mortuário, que é magnífico, que fica lá perto do Vale dos Reis, todas as suas empreitadas. Inclusive, nesse templo existe uma árvore fossilizada que a gente pode visitar, que fazia parte do jardim lá antigamente naquele lugar. Bom, a floresta amazônica, ela encanta e fascina as pessoas desde muito tempo. Recentemente, eu li, eu descobri que Júlio Verne, o famoso escritor de ficção científica, ele escreveu um livro totalmente com seus personagens, vivendo aventuras dentro da Amazônia. Sem nunca ter visitado aquele lugar. Então, é impressionante, né? E o nosso mestre Lorenzi, lógico, ele fez várias expedições à Amazônia, sempre com um intuito científico e com autorização para coletar, para fazer a pesquisa. Muitos botânicos do Brasil acompanhou, né? Acompanhou o nosso mestre esse local. Acontece que a floresta amazônica, ela é muito fechada e ela é composta, assim, a maioria, né, por vários ecossistemas que a gente desconhece, a maioria da população desconhece. As coletas, geralmente, quando as pessoas entram na mata para fazer as coletas, geralmente na beira dos rios, os pesquisadores, né? Na beira dos rios navegáveis. E todas essas coletas, elas são feitas, assim, a partir desse rio, máxima entrando na floresta, 5, 10 quilômetros. Rárias vezes o mestre fez, o mestre Harry fez coletas muito mais longe, assim, dos rios. E, infelizmente, nesses locais há uma pobreza de vegetais, né? Assim, a diversidade vegetal não é tão legal, mas, enfim, vale. Falando nisso, gente, várias vezes ele se perdeu na floresta. Por que, gente? A floresta amazônica, ela é muito fechada e não tem referências nenhuma. Realmente não tem referências. Uma expedição botânica para uma floresta tão, assim, fechada quanto a amazônica, tem que ter muito planejamento, né? Muitos equipamentos, as pessoas têm que planejar os dias, principalmente se quiser passar vários dias, né? Geralmente uns 15 dias no meio da floresta. Então, lógico, a gente já falou sobre os equipamentos aqui das expedições, mas tem que pensar em tudo, né? E também tem que ter autorização para fazer isso. E um guia local também é bem importante. Geralmente eles, um mateiro, uma pessoa que conhece os locais, né? Falando nisso, o nosso mestre, Harry Lorenz, ele diz que já se perdeu várias vezes na floresta amazônica. E por que, gente? Ele entra na floresta, vai olhando as plantas, sabe como que é botânico, só olha para baixo ou, né? No campo de visão e a pessoa vai andando pela floresta e, de repente, você não está tão longe, assim, do ponto de encontro, uns 50, 100 metros, mas você não consegue voltar para o mesmo local. Então, nessas horas, o senhor Harry disse que bate um desespero grande. Imagina, você está naquele mundão, né? Mundão verde e você não sabe onde você está e os seus colegas estão longe, o mateiro também não está. E aí, diz que a primeira é o impulso que você tem a sair correndo, andando, gritando, mas não é essa a orientação. A orientação é ficar sentado, se acha um lugar, senta e fica esperando alguém te achar. Ai, terrível, né? Mas, numa dessas expedições, aconteceu, ele fez várias expedições para a Amazônia, né? Mas eu quero contar a história de uma planta em especial que está aqui no jardim, as pessoas passam e não reconhecem como essa planta é rara. Aliás, uma das, uma, considerada uma planta mais rara que existe no Brasil. Vamos lá? Bom, gente, eu vou contar a história para vocês de como se conseguiu encontrar essa espécie rara aí, que eu falei para vocês, uma das mais raras do Brasil, que é o pinheiro amazônico. Sim, na Amazônia tem pinheiro, é um gimnosperma. Mas, esse pinheiro, ele foi encontrado por uma expedição da qual o Sr. Harry Lawrence não fez parte, de um pesquisador chamado João Mourça Pires, em 1976. Eles conseguiram chegar nesse local, que é Serra dos Pacaás, Serra dos Pacaás Novos, em Rondônia, num lugar alto, numa floresta fechada. E lá eles encontraram um pinheiral do pinheirinho amazônico, árvores frondosas, bonitas, com 30 metros de altura. E eles fizeram a coleta, nessa expedição, em 1976, fizeram a coleta de sementes, inclusive. E retornaram com elas para Belém, exatamente em Belém. E essas sementes foram levadas para o Museu Kildi. Lá no museu, eles tentaram plantar, plantaram, levaram várias sementes, plantaram. Apenas uma, uma mudinha vingou, uma mudinha. E começou a crescer. Essa mudinha tem 47 anos hoje, foi em 1976. E acontece, por que é tão raro? Porque nunca mais não se fez nenhuma expedição para este local, exatamente. Essa planta é endêmica deste local. Quer dizer o que? Ela só tem, só existe lá. E nenhuma expedição botânica conseguiu chegar novamente neste local, onde tinha o pinheiral lá do pinheirinho amazônico. Então, qual foi a solução? Não sei se vocês sabem, quem tem noção de botânica sabe que os pinheiros, eles são dióicos. Eles têm o mesmo sexo, quer dizer, têm sexo feminino, masculino, mas em plantas diferentes. Então, aquele exemplar que está no museu, em Belém, ele pode até florir, até agora não floriu, depois de 47 anos, ele pode até florir, mas ele não vai dar sementes, não tem polinização. Eles não sabem se é masculino, se é feminino, aquele exemplar. Então, a solução foi fazer um clone. Eles pegaram, um pesquisador pegou um ramo e criou raiz, certo? E é este ramo que criou raiz que está aqui no nosso jardim. Olha aqui, o pinheirinho, o pinheiro amazônico. E, surpreendentemente, aqui no nosso jardim, ele cresceu mais do que aquele lá de Belém, que tem 47 anos. Ele está mais ou menos com uns 3 metros de altura. O Sr. Harold disse que já foi várias vezes visitar o original lá em Belém. Então, é uma raridade, gente. Só existe duas espécies, dois exemplares, como esse, no Brasil. Então, uma espécie muito, muito rara, que está aqui no nosso jardim. Os visitantes vêm, olham aqui, mas não sabem da importância deste pinheiro. Estamos esperando até agora alguém que tenha coragem. Aliás, gente, é o seguinte, por que não se acha mais o local exato onde foi encontrado esse exemplar? Ou a amostra botânica. Por que, na época, em 1976, não tinha GPS, não tinha modos eficientes de calcular a localização? E mesmo que tivesse, o Harold dando depoimento para mim, ele disse que mesmo que tivesse, é muito complicado voltar no mesmo local na Amazônia. Naquela floresta fechada, como a gente falou para vocês. Então, a gente está esperando até agora alguém corajoso, jovem, para fazer uma expedição e encontrar novamente o pinheiro amazônico. Quem sabe a gente consiga encontrar lá sementes masculinas e femininas, ou as flores masculinas, exemplares masculinos e femininos, e sementes que a gente consiga germinar para gerar plantas viáveis, né? Para a gente fazer aí um... ter vários exemplares. E esse foi o Cris Conta um Conta de hoje, gente. Uma aventura na Amazônia, né? Várias aventuras na Amazônia. Aliás, no próximo Cris Conta um Conta, vou contar outra aventura do nosso mestre, né? Se você gostou desse vídeo, já dá um like, dá um joinha. Se não está inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho, para você ficar sabendo todas as histórias curiosas aqui do nosso jardim. Porque, afinal, você precisa conhecer para preservar. Música Música Legenda Adriana Zanotto